São Paulo, em alto astral e sem a presença do técnico Rogério Senni, os jogadores do Tricolor desembarcaram na capital paulista. Veja com Alexandre Silvestre. Seu Edson e Dona Cristina à espera do outro filho, Luiz Araújo, crescendo na profissão. Eu sei que Deus tem preparado algo maior para a vida dele e que ele vem continuar na humildade, né, junto com o Senhor, porque todo o sucesso dele está vindo através daquele lá de cima. O menorzinho, Ezequiel, inquieto, parece mais ansioso do que os pais. Divide o quarto com o irmão famoso e não vê a hora de matar as saudades. Eu acho que ele não vem, hein? Será? Os gringos desembarcam primeiro. A pré-temporada do Bufarine tem sido excelente para ele. Graças ao novo técnico, jogou nas duas laterais. Vários minutos. É uma confiança do técnico. Estou agradecido. Mas tem que demonstrar dia a dia ou partido a partido. O centroavante Chaves passou em branco na terra do Mickey. Mesmo assim, está otimista. Sim, tive chance, mas é uma pré-temporada. É normal que um se está adaptando rápido e os goles que vão contar vão ser o que sejam pelos três pontos. Assim que estou tranquilo. Alguns torcedores querem mais. A gente estava na esperança do Caleri aí, mas infelizmente não veio. Não precisa contratar, porque depender de Chaves e Gilberta é complicado. São Paulinos eufóricos com o primeiro título do mito, mesmo que num torneio amistoso. Amistoso de verdade é o breve contato desse palmeirense e de um corintiano com o rival tricolor. Sacanearam muito você? Não, tranquilo. Até tirei foto com os caras ali. Falei para um ou outro Maicon, Rodrigo Caio, de repente, porque a zaga do Corinthians está difícil. Será que você vai pedir para o Wesley para tirar uma foto comigo? Será que ele tira? Não sei, vamos ver se ele chega aí, porque a delegação está chegando em dois voos, mas você está com saudade dele? Não muito, mas tirar uma foto com ele, ex-jogador do Palmeiras. Acabou tirando com o Raí, embaixador do São Paulo na excursão pela Flórida. E de ídolo para ídolo, de ex-jogador para ex-jogador, agora treinador, dizer o quê? O Rogério, apesar de estar começando como treinador, nos últimos anos de profissional já tinha um papel que ia muito mais além do que de jogador. Então, acho que é só uma sequência natural. Era questão dele querer ou não, quando ele decidiu, acho que não tenho dúvida que vai ser uma grande carreira. Rogério chegaria mais tarde, numa outra leva que vinha dos estates. Frustrante para o Ezequiel, seria não encontrar-se com o mano do peito. Relaxa, menino. Pode abraçá-lo. Ô Luiz, o moleque dorme com você, é verdade, cara? Ah, isso aqui é meu meninão. E para todo mundo ficar satisfeito, se por hora não tem Rogério Senne, Sidão entra em cena. Já virou herói, cara? Não, ainda não. Muita coisa ainda para fazer. É uma questão de tempo? Aqui? Não, trabalhar, trabalhar bastante ainda. Sidão, mostra. Sidão, você vê que chegou e já ganhou a moral, né? Duas decisões por pênaltis. É, mas aqui entre nós, nesse torneio da Flórida Cup, que o São Paulo ganhou, o que ficou de bom mesmo foi o Sidão, que realmente ganhou a posição do Denis. Se o Rogério Senne for um cara justo como treinador, a posição é do Sidão. Ele já contratou o Sidão. Não é mais o Denis, né? E outro cara que me surpreendeu foi o Wellington Ney. O Wellington Ney realmente é um cara que joga pela direita e funciona. Funciona. Ele ou como meia, ou como ala, ou sei lá, como meio campista. Ele funciona uma barbaridade. Tem qualidade de passe, chuta gol. São os dois que me chamaram mais atenção. Agora, eu torno a dizer, falei isso para o Zé Diniz, que hoje na redação. O Corinthians montou um elenco, tanto é verdade que jogou o primeiro e o segundo tempo, com dois times diferentes, em dois jogos, e se saiu muito bem. Não perdeu nenhum jogo, perdeu nos pênaltis. O São Paulo tem um time, não tem um elenco. Tem 11 jogadores, mais 3 ou 4, que podem ser aproveitados para o Rogério Senna. Mas não tem um elenco. Ele tirou um time, pôs o outro e a qualidade caiu. Então, quer dizer, não aconteceu isso com o Corinthians. Então, é uma coisa que preocupa. Falta o centroavante, falta o cara para pôr a bola para dentro. Os caras estão perdendo o gol. Muito fácil. Então, eu acho que o Rogério Senna vai ter mais trabalho que o Carilli para montar esse time de São Paulo.